No nosso quadro de saúde de hoje, nós estamos recebendo a fonoaudióloga Bruna Macedo. Vamos falar sobre os cuidados com a voz neste período de altas temperaturas. Bruna, bom dia. Bom dia, Bartolomeu. Nós acompanhamos a reportagem mostrando altas temperaturas. O BR-Obró está chegando, já estamos em agosto, mas o Teresnense já está sentindo na pele. Hoje o tempo vai ser um pouco agradável, né? Essa variação, como é que as pessoas devem trabalhar para não prejudicar a voz? Essa variação vai prejudicar muito, porque tem aquela questão da temperatura. Você está no ar-condicionado, você sai do calor. Então, a voz, o trato vocal, ele tende a ter um ressecamento. E esse ressecamento, ele causa muita roquidão. E hoje em dia, os profissionais da voz, que trabalham com a voz, tendem muito a reclamar por conta dessa roquidão. Então, é mais por conta desse ressecamento, dessa mudança de temperatura, mudança drástica do tempo. Principalmente com esse calor que se torna um prejuízo maior, principalmente para os profissionais da área da voz. E o Teresnense sofre muito com isso, né? Está em um ambiente de ar-condicionado, quando sai, às vezes o carro também fica no sol, exposto. E aí vai para uma temperatura completamente diferente. Diferente. Então, como conviver com isso, então? O que é que deve fazer? Então, é... É evitar o sol num ponto. Não tem como. Então, vamos ter que aprender a conviver, então. É, justo. Está bastante, o tempo todo, hidratando com líquidos de duas a três... O ideal é tomar de dois a três litros de água por dia. É levar a garrafinha mesmo. É, levar a garrafinha para todo lugar. Mandar com a garrafinha na mão. E aí, principalmente os profissionais que trabalham com a voz, ele tende a trabalhar, falar articuladamente. E está sempre hidratando. A questão também de alimentação. A alimentação tem que ser a alimentação leve, porque existem alguns alimentos que prejudicam por conta do refluxo. Sim. E aí, tende a causar uma roquidão. As pregas locais, ela tende a ficar rígida. E aí, também, a questão de roupas confortáveis. Na região cervical, usar roupas leves que não acostem muito essa região. Eu uso grafato aqui, ó. Está fechado aqui, mas está folgado um pouquinho. Mas, é isso. Tem que estar um pouquinho mais... Agora, quando você fala assim, consumir líquido, é água mesmo ou suco pode substituir? Pode substituir, mas o ideal mesmo seria a água. E a água natural, nada de água gelada. Porque a maioria do tempo, como está muito quente... Aí, a pessoa tende a querer consumir água geladinha, né? Isso, principalmente ter esse nisso. Ah, eu quero uma água gelada com gelo. Não. O ideal é água natural. Agora, Bruno, em relação às frutas. Quais são as frutas que ajudam a gente a ter uma boa voz, a tratar bem, então? Bom, questão de frutas. As nossas cordas vocais. É igual a questão de medicamentos caseiros, aqueles gargarejos, tudo são mitos. Porque o ideal não é... O mais indicado é a água, mas existe aquela questão de frutas. A maçã está indo assim, um pouco de todas as frutas, a maçã ainda é uma que... Porque a maçã, ela faz a limpeza do trato vocal, da região, da região da garganta. Mas, de frutas, a alimentação tem que estar sempre saudável, né? Mas a maçã é a ideal. A ideal, então. É a fruta mais indicada, né? Isso. A grande vantagem da maçã é que ela, inclusive, ela... Ela limpa. Limpa o trato vocal. Mas eu consumo maçã também, mas eu tenho, às vezes, passa a impressão que ela resseca um pouco também a garganta, não? É, justo. Ela... É porque, assim, a maçã, você tende aquela... Você come, ela limpa. Mas ela não é ideal, porque ela está sempre ressecando. Então, o ideal é consumir a maçã com... Bebendo também, em seguida, na sequência. Isso, isso. E, principalmente, você, que trabalha com a voz, você tem que estar sempre fazendo. Também tem a questão do aquecimento e do desaquecimento vocal. Ah, você falou... Antes e depois do... Você falou, então, num assunto interessante. Antes do bom dia aqui, eu faço um aquecimento vocal. Isso. Mas depois eu não faço. Pois tem que fazer. Tem que fazer antes e depois. Quando termina, já quer logo tomar café, o pessoal aqui do estúdio já chama a gente e acaba esquecendo. Então, é importante tanto quanto o de antes. Geralmente, quem trabalha com a voz antes e depois de finalizar. É o mesmo aquecimento? Não. Não é o mesmo aquecimento. Existe o tipo de aquecimento. Como se fosse desmontar. Montar e desmontar. Isso, montar e desmontar. Tem os exercícios para antes e tem os para depois. Demora, numa média, quanto tempo? Não, é muito rápido. Muito rápido. Três a cinco minutos. Rapidinho você faz. Até ali, conversando, você está... Por que é importante, então, esse aquecimento vocal? Porque é uma preparação... E desaquecimento. Por que é importante? Porque é uma preparação para você estar pronto, preparar as pregas vocais para poder falar. E quando você termina, é um desaquecimento para você deixar ela estabilizada. Ah, e esse aquecimento é importante mais pela manhã ou não tem nada a ver? Não, não tem a ver. Independente do horário, você pode realizar. Antes de realizar o trabalho com a voz. Bruno, vamos voltar aqui, então, para a alimentação. Você falou que a alimentação leve, né? Isso. É ideal. Que alimentação leve é essa, então? A alimentação leve. O que seria, então, um almoço ideal para, nesse momento de altas temperaturas? É, mas é salada, é verdura, alimentação mais leve. A que você ensinei, ó, o leite, o café, são alimentos que ele acaba ocasionando uma obstrução. Ah, o leite, o café, o chocolate, principalmente você. Se for trabalhante da voz, você não pode ingerir café, chocolate. Nada de comer uma barra de chocolate antes de começar a falar, né? Nada, nem pensar, porque ele causa uma obstruçãozinha no trato vocal. Ah, e o cafezinho, a gente toda hora toma um cafezinho, né? Aí também ocorre o pigarro. Ah. Às vezes, quando está sujou, você... Isso, faz. Isso, é prejudicial, muito prejudicial, não pode. Então, Bruno, só para encerrar, então, deixa o seu recado final aí sobre como cuidar bem da nossa voz. O BR e Obró, ainda, as temperaturas vão subir aí, nós temos aí até dezembro, mas dá para ter uma boa convivência. Tendo cuidado, todo mundo se sai bem, não é isso? Verdade, é só questão de ressecamento, está bastante, está o tempo todo hidratando as pregas focais, tomando bastante líquido. É a questão de roupas, usar roupas mais confortáveis, questão de ar-condicionado, tentar evitar o máximo que puder. É impossível, não é mais nesse calor, mas sempre está ingerindo água. Mesmo em um ambiente frio, você está ingerindo bastante água. E para concluir, mesmo a água com gás, ela tem diferença da água sem gás, normal? Tem. Qual o mais ideal? É a água natural. A natural sem o gás mesmo? Sem o gás, de preferência natural. Ok, então, obrigado a fonaudióloga Bruna Macedo. Obrigado, viu, Bruna, pela sua participação aqui no nosso quadro de saúde desta sexta-feira. Obrigada. Bom final de semana para você. Para você também. Obrigada.